Música Tribunal Há lo julgamento do ex-ministro de Negócio Estrangeiro na Cooperação, Adelziz Zemagno. E a quinta-nete, Tribunal Judicial Primeira Instância de Lí, Há lo julgamento do processo civil, crime e ação declarativa de indemnização por facto ilícito, nebe ex-consul geral Timor-Leste e a Sidney Austrália, Luciano Valentim da Concessão na Presenta, contra ex-ministro de Negócio Estrangeiro na Cooperação, Adelziz Zemagno. E a julgamento ne, zoicirar o na declaração, o si sassin, nebe parte o apresenta. João Araújo, sassin o si Luciano Valentim da Concessão e a Tribunal declara, lei a conhecimento, quando a declaração, o si ex-ministro Adelziz Zemagno, nebe até decatac, ex-consul geral Timor-Leste e a Sidney Austrália, Luciano Valentim da Concessão, troca conta bancária no endereço. Maibeto ir sassin, bainhira consulado ida, atual alteração ba conta bancária, precisa e autorização, o si Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação. Nunemos, sassin o si Reu, Danilo Gonçalves declara, e a momento ne, ba, anessan inspetor geral, ex-ministra Adelziz Zemagno, Haruka Sira, recolhe documento atual investigação no análise. Danilo Gonçalves, moz, reta a confirmação do si Ministério do Finanças, a transferência, o si ex-ministro Adelziz Zemagno, e, na verdade, a transferência, o si ex-ministro Adelziz Zemagno, e, antes de, a nessan segunda secretária e a consulado geral da Sidney Austrália, declara, e, dunha mudança, ba, fatta o serviço, maibela troca conta bancária. Há foi enronatia sassin, suiz processo decidir se continua julgamento, e, a loronronu luresin hitu, o fula novembro, emberensiano Martins, David Gonçalves, GMN